Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a minha experiência treinando com o Burn. No final de 2020 eu gravei um vídeo aqui para o canal contando para vocês a minha experiência treinando, utilizando a plataforma ACFit2, que é uma plataforma de exercícios criada pela Clara Maia e pelo André Coelho. Atualmente eu já estou no meu terceiro ano de assinatura do ACFit2 e desde dezembro de 2022 eu comecei o treino de Burn. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho mais como é que funciona os treinos do Burn, os tipos de plano e isso eu acho que vale a pena. Se você não conhece a plataforma do ACFit, o vídeo que eu fiz lá em 2020 ainda está bem completo e está de acordo com tudo que você encontra atualmente na plataforma. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você ir lá assistir porque eu explico de uma forma bem detalhada. Mas resumindo, é uma plataforma de exercícios onde você encontra várias aulas de HIIT, funcional, glúteos, abdominal, dance, que é a minha favorita, pilates e alongamento, além de algumas receitinhas e dicas. E essas aulas elas são divididas em três níveis, iniciante, intermediário e avançado. Então é uma plataforma bem completa que você consegue treinar a qualquer momento do seu dia e em qualquer lugar. Os treinos eles são mais rápidos, que é uma coisa que eu gosto bastante. E como eu comentei com vocês, eu já estou aqui no meu terceiro ano de ACFit2 e confesso que demorei bastante tempo para começar o Burn. Comecei o Burn em dezembro de 2022 e nesse vídeo eu pretendo explicar um pouquinho mais como é que funciona o Burn, os tipos de plano e se eu acho que vale a pena assinar o Burn ou o ACFit2 ou qual que são as diferenças entre eles. Então como é que funcionam os treinos do Burn? Os treinos do Burn eles são rápidos, assim como o do ACFit2 e de alta intensidade e você também pode treinar em qualquer lugar. Então o Burn ele funciona com treinos de 25 a 30 minutos, sempre com treinos e exercícios diferentes, então toda semana tem um cronograma diferente de treino. E o treino pode ser de superiores, inferiores, abdominal e cardio, funcional e múltiplo HIIT. Então como é que funciona esse treino dentro desses 25 a 30 minutos? O Thales, que é o responsável por aplicar o treino, passa esses exercícios para a Clara e para o André que vão fazer esse exercício e você vai reproduzir na sua casa. E o treino é dividido em duas partes. A primeira parte são 5 exercícios, 3 séries, 30 segundos cada exercício com um descanso aí de 30 segundos entre cada série. E a segunda parte são 5 exercícios, 2 séries de 30 segundos cada exercício, também com 30 segundos de descanso entre cada série. Então são treinos assim que são de alta intensidade em que você não para, mas que é um treino rápido ao mesmo tempo. Então resumindo, é isso que você vai encontrar nos treinos de Burn. Agora eu vou explicar para vocês as principais diferenças entre os pacotes. O primeiro pacote é o Burn Todo Dia, que funciona com temporadas. Então o Burn, ele tem temporadas em que ele funciona, que são as lives ao vivo, todos os dias, às 7 horas da manhã no Instagram. Então todos os dias, às 7 horas da manhã, você consegue assistir a live e treinar junto com a Clara e com o André ao vivo. E essas lives, elas ficam gravadas por 24 horas. Então você tem 24 horas para fazer aquele treino. E isso acontece todos os dias no período em que eles estão fazendo o Burn Todo Dia. Porque o Burn é feito por temporadas. Esse plano do Burn Todo Dia, ele está custando atualmente R$69,90. Você paga por mês, então você pode sair e entrar a hora que você quiser. E isso não compromete o limite do seu cartão. O próximo plano é o Burn e Flix, que eles lançaram recentemente. Que você tem acesso às lives e também aos conteúdos gravados. Mas eles não ficam gravados só por 24 horas. Você consegue ter acesso a todo o conteúdo gravado do Burn. Então são aí 13 temporadas de conteúdo para você assistir. O legal do Burn e Flix é que quando eles não estão fazendo a temporada de Burn, entre uma temporada e outra, normalmente eles dão uma pausa de Burn. E você consegue continuar treinando assistindo as aulas gravadas. Tudo que já foi postado por eles. Então é uma ótima dica para você não parar de treinar. Esse plano, ele custa R$79,90. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o ACFit, que é o plano que eu assino. No ACFit, eu não tenho acesso às lives do Burn. Então eu não consigo assistir às 7 horas da manhã. Apenas o Burn Todo Dia, que tem acesso a essas lives. Porém, eu tenho todo o conteúdo gravado, de tudo que já foi feito, em todas as temporadas do Burn, dentro da plataforma do ACFit. Além de tudo que já tem no ACFit. Tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Aula de HIIT, de dance, alongamento, pilates. Então tudo isso está dentro do ACFit. Então eu vou mostrar rapidinho para vocês um pouquinho do meu treino do Burn. E depois eu vou falar as minhas principais considerações sobre esse treino. E depois eu vou falar as minhas principais. E depois eu vou falar as minhas principais. Bom, como vocês puderam ver, é um treino bem dinâmico. E é exatamente isso que eu gosto dentro do Burn. Demorei bastante para começar, de fato, a fazer os treinos do Burn. Mas depois que eu comecei, eu me apaixonei. Eu achei muito dinâmico, muito legal. O mais legal é que todas as semanas, todas as aulas, são exercícios diferentes. Então não acontece de você ficar sempre repetindo os mesmos exercícios. Porque toda aula é um exercício diferente. Além disso, eu gosto muito de ser um treino rápido. Porque eu não gosto muito de ficar ali perdendo tempo, sabe? Então assim, me dá aquela ansiedade. Então eu gosto muito porque são treinos rápidos e dinâmicos. Além disso, né? Você está ali acompanhando a Clara e o André fazendo. O que torna tudo mais motivador. E também, outro ponto super importante é que você pode treinar em qualquer lugar. Normalmente, eu treino no meu escritório. Vou deixar aí algumas imagens para vocês. É um espaço bem pequeno. Mas que ainda assim, rola tranquilamente treinar nesse espaço. Você não deixa de fazer os exercícios por conta do espaço que você tem. Aí de vez em quando eu vou para a minha sala. Quando eu estou muito animada, eu vou aí para o quintal. Treino também. Então o legal é que você pode colocar dentro da sua rotina. No espaço que você tem e no horário que você tem. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu resolvi escolher o plano do ACF. ACFit ao invés do plano do Burn. Porque no ACFit eu tenho o acesso ao Burn. E também as aulas do ACFit. Eu gosto muito da aula de dance. Porque eu acho uma aula super divertida. Em que você faz os passos aí de dança enquanto treina. Eu gosto muito de dançar. Muito de música. Então, para mim é uma aula muito divertida de fazer. Além do que eu posso treinar quando eu quiser. A hora que eu quiser. Sem limitações. Porque eu não vou conseguir acordar às 7 horas da manhã para treinar. Eu trabalho em casa. Então os meus horários acabam sendo um pouco flexíveis nesse sentido. Então para mim acaba sendo mais fácil escolher outro horário para treinar. E adaptar minha rotina de acordo com esse horário. Então eu gosto muito porque eu posso treinar em qualquer lugar. A qualquer hora. O ACFit ele não funciona com o plano mensal. Ele é um pacote que você assina ou pelo ano. Ou por 6 meses. Eu normalmente assino de um ano. Atualmente ele está custando R$517. Você consegue parcelar em até 12 vezes. Eu ainda acho, na minha opinião, Isabela. Usando o ACFit aí há quase 3 anos. Que o que vale mais a pena é você assinar o ACFit. Para ter acesso também ao Bunny. Se você não faz tanta questão assim de acompanhar as lives às 7 horas da manhã. Porque também financeiramente. Acaba que sai mais barato. Você economiza aí mais de R$400 assinando o plano anual do ACFit. Porém, eu acho que se você vai começar esse treino do Bunny. Eu se fosse você assinaria o Bunny Flix. Porque aí você consegue acompanhar as lives gravadas. E fazer um teste para ver se você se adapta ou não a essa rotina de treinos. Então eu acho que vale muito a pena você nos primeiros meses assinar o Bunny Flix. E depois se você quiser migrar para o ACFit. Também acho que vale muito a pena que você não vai se arrepender. E só para finalizar, vou falar uma coisa que eu já contei no meu vídeo do ACFit. Que fazer exercício para mim sempre foi algo muito complicado. Porque nunca foi inserido na minha rotina. Eu nunca tive o hábito de fazer exercício. Depois que eu assinei o ACFit, eu comecei a criar uma rotina de treinos. Me ajudou bastante durante a pandemia. Ficar focada e ficar centrada em fazer os meus treinos. Depois que eu conheci e resolvi dar uma chance para o Bunny. Que aconteceu em dezembro de 2022. Eu estou muito determinada, muito focada. Até as pessoas à minha volta percebem a diferença. Não só a questão física, mas também a questão do foco, da determinação. Então eu estou aí nesse período treinando bem sério, de uma forma bem determinada. Eu sei que não são todos os dias que são fáceis que a gente está alegre, está com vontade de treinar. Mas como eu falei para vocês, são treinos rápidos. E quando você chega na metade, você está ali fazendo a última série da primeira parte do Bunny. Você já está super satisfeita. Porque só faltam mais duas séries para você finalizar. E você já se dá ali como vencedora. Então é muito legal porque é muito dinâmico. É divertido. Dá um pouquinho de raiva do Thales por conta dos exercícios de ficar pulando um seguido do outro? Dá. Mas a gente sabe que é para o nosso bem. E que vale muito a pena. Bom, e só para finalizar, que eu sei que eu nem precisava falar disso. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não precisava falar sobre isso. Mas eu vou falar de qualquer forma que esse vídeo não é patrocinado, não é publicidade. Eu realmente estou no meu terceiro ano de AC Fit. Já renovei aí para o terceiro ano. E pretendo continuar treinando porque eu realmente gosto muito. Sempre compartilho isso com as pessoas à minha volta. Quem é mais próximo de mim já sabe desse treino. Sabe o quanto está me fazendo bem. E eu achei que até demorei de fazer um outro vídeo falando para vocês sobre o Burn. Finalmente eu testei o Burn e estou amando. Por isso resolvi compartilhar com vocês. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já testaram o AC Fit ou o Burn, quero saber, me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. Para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais porque lá de vez em quando eu compartilho um pouco do meu treino com vocês. Então vai lá me seguir para ver eu treinando, sofrendo e também meio desengonçada aí no dia a dia. Então vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau!